de onde ele veio ele estava vagando pelos túneis maldita ralé do bazar está mais para um espião dos renegados não parece um renegado o que estava fazendo na nossa base só tô tentando chegar no centro da cidade no centro o túnel vai ficar fechado até vocês entregarem os assassinos do lucas escória do bazar como é possível que nenhum de vocês tenha visto nada ouvido nada e conseguiram esquecer que foram banidos da passagem acho que vamos começar a punir vocês com as mãos decepadas isso vai organizar a memória de vocês o que estavam fazendo quatro dias atrás eu sou um peregrino há quatro dias eu tava centenas de quilômetros daqui chega enderson precisamos da verdade e você não vai conseguir com coerção mas o comandante lucas sempre dizia agora eu tô no comando vocês leram os relatórios um peregrino apareceu no bazar recentemente parece que ele não tá mentindo saia sargento eu quero falar com ele sozinho de onde você veio e o crossdale são mais de mil e quinhentos quilômetros daqui na verdade mais de dois mil as pontes da autoestrada caíram não tem mais caminhos diretos e você conseguiu chegar tão longe impressionante quando foi a última vez que saiu da cidade cerca de 15 anos atrás então agora tem muito menos sobreviventes e muito mais infectados faz sentido a maioria das pessoas aguentam viver nesse inferno porque lá fora vai ser muito pior com certeza eu morava na inglaterra com minha esposa eu tinha duas irmãs dois irmãos e não tenho notícias deles há dez anos onde eles moravam em londres e nos arredores pelo que eu tô sabendo londres não existe mais deve ter só quatro assentamentos na ilha inteira que inferno como ela fora dos muros da cidade você nunca sabe de onde o perigo vai surgir sempre novos territórios e novas ameaças e você veio aqui procurando abrigo eu vim porque eu tô procurando uma pessoa e dizem que muitas pessoas sobreviveram em vile dor tá procurando alguém talvez eu possa te ajudar mas não de graça tô acostumado a negociar o que você quer sem papo furado isso é bom o túnel vai ficar fechado até encontrar o assassino do nosso comandante o comandante lucas o corpo dele foi encontrado no bazar horrivelmente mutilado as pessoas do bazar não estão cooperando eles são orgulhosos miliais e se recusam a entregar qualquer um mas o comando perdeu a paciência e tem ordens vindas de cima peregrino os habitantes da velha vile dor continuarem a se revoltar nosso exército virá até aqui e não sobrará nada do bazar prefiro evitar isso o que precisa de mim o lucas tinha uma arma um conjunto raro de soco inglês que ele chamava de lazaro esta é a pista para encontrar o assassino se você descobrir alguma coisa sobre o lássaro informe o que descobrir e eu certamente retribuirei o favor vale muito dinheiro e não achamos a arma junto com o corpo acredito que alguém do bazar se apropriou dela se eu encontrar aquela arma você vai me deixar passar pelo centro não é tão fácil assim o velho dor sofreu demais primeiro foi isolada do mundo exterior devido à infecção depois os muros se tornaram a nossa salvação mas as pessoas aqui não confiam com facilidade não vou abrir a passagem até pegar o assassino mas se você encontrar o lássaro eu vou lembrar disso você será o primeiro a passar depois que a justiça for feita parece que eu não tenho escolha vou tentar procure por aí pergunte as pessoas e não volte de mãos vazias boa sorte eu nunca tinha visto um uniforme como seu sou mensageiro um mensageiro o que é isso eu pertenço a guilda dos mensageiros sou um de muitos se existem tantos de vocês porque eu nunca tinha visto esse uniforme somos discretos fomos encarregados de informações valiosas e portanto procuramos manter um perfil sigiloso o seu perfil não está tão sigiloso agora de fato o nosso quartel general está localizado no centro e o único caminho no momento passa pelos túneis do metrô os pacificadores controlam a passagem não estão deixando ninguém entrar ou sair do centro no momento até lá eu tô detido que saco e principalmente porque eu tô precisando de informações não posso ajudar nós temos um código estrito de confidencialidade apenas o nosso líder de guilda está autorizado a compartilhar informações então é com ele que eu tenho que falar tem algum outro jeito de eu entrar no centro não que eu saiba na superfície a divisa do centro é uma terra de ninguém foi devastada em um ataque químico isolando esse distrito do centro o ar e o solo são puro veneno apenas os monstros mais estranhos conseguem sobreviver ali caramba eu tenho que encontrar um caminho de algum jeito boa sorte e aí racon você tá aí eu fui capturado e interrogado e aí cara onde consigo comida na cantina a gente tem um refeitório e um hospital na base que nem no exército não igual no exército isso aqui é o exército a gente está colocando ordem nesse caos que é você ninguém especial isso importa sempre importa sou alguém diferente de quem era a porra de um filósofo fala com com ele gosta dessas merda eu preciso pegar uma arma nova no arsenal essa aqui já era o dia foi bom ontem eu matei cinco infectados enquanto patrulhava você precisa nos ajudar senão vai ter uma rebelião nos ajude com a investigação e te ajudaremos com os bandidos eu já te falei ninguém no bazar tem nada a ver com a morte do lucas então por que não autorizaram as buscas em suas casas se todos são tão inocentes então não deveriam ter nada a esconder mantenha seus brutos longe das nossas casas enderson então vocês estão escondendo alguém o tempo tá acabando calma se não entregarem o assassino vamos destruir o seu precioso bazar semeie o vento e colha a tempestade enderson não morda mais do que é capaz de mastigar velho e aí vem cá eu tô no telhado próximo ao metro eu tô de ouro em você peregrino não arruma confusão por aqui é território bem e aí o que eles queriam com você se estivesse lá como disse que estaria calma calma eu fiz o meu melhor não sabia que tinha gente no túnel a morte do lucas é importante eles amavam o filho da puta feito um pai o heitor não tem o carisma do lucas ele vai ter problemas o heitor disse que me deixaria passar para o centro se eu ajudar ele que? ajudar ele com o que? ele quer que eu ache a arma do lucas o Lázaro não foi encontrada na cena do crime ele acha que achar a arma vai ajudar a achar o assassino o Lázaro, né? um par de socos ingleses chiques, não é? sei de um cara que negocia itens roubados e outras merdas que recebe de ladrões um receptador? meio receptador, meio golpista sem talento também metade da cidade tá atrás dele pra cobrar dívidas se alguém é enviledor, é idiota o bastante pra comprar a arma de um pacificador, é ele qual o nome dele? Robert Kerbatsus também conhecido como Ruby Meia Boca todos os dias ele abre a loja dele perto do moinho e espera por clientes deve vender bebida e erva pros pacificadores se quiser achar o Lázaro, fala com o Ruby eu vou procurar umas outras pistas ok, vamos mantendo contato vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Deixa eu ir embora, eu não falo disso pra ninguém, eu juro. Deixa eu ir embora, eu não falo disso pra ninguém, eu não falo disso pra ninguém, eu não falo disso pra ninguém. Eu não falo disso pra ninguém, eu não falo disso pra ninguém. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu. Hilbert? Não, não sou eu. Estou esperando o Ruby também. Entra na fila. Saki, você sabe quando ele vai chegar? Daqui a uma hora ou duas. Não dá para saber com o velho meia boca. Mesmo assim, ele tem uma ótima cachaça. Então, vale a pena esperar. Nada a fazer a não ser esperar, eu acho. Aí, você é o Hilbert? Quem quer saber? Um cliente. Eu quero comprar uma coisa. Ei, você é aquele forasteiro que ia ser enforcado, não é? Oi, Rubinho. Chegou um cliente especial. É aquele peregrino do bazar. Peraí, eu só quero comprar uma coisa. Então, aquele era o Hilbert, não era? É. Parece que ele tinha um compromisso urgente com outro cliente. É, claro. Hakon, ele está fugindo. É a casa do Ruby. Espera um segundo. Estão vendo ele. O idiota está correndo para o Nordeste. Mais rápido, Aiden. Você quase pegou ele. Não, 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 não. Não gosto daquilo assim. Harkon, ele não tá aqui. Impossível. Eu vi ele bem aí. Esse rato deve estar se escondendo. Olhe em volta. Peraí, tô vendo ele. Ele tá escalando. Tá vendo o prédio EGS? Ele tá indo pro telhado. Ah, merda. Perdi ele. Mas ele deve estar nesse telhado ainda. Acha ele. Hubert, eu só quero conversar. Não me machuque. Eu não sei de nada. Sobre o quê? Eu não te perguntei nada ainda. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Eu juro. Eu soube que você é um receptador. Receptador? Sem essa. Revendedor, talvez. Eu tô atrás do Lázaro. Era do Lucas, o antigo comandante dos pacificadores. E nem tenta dizer que você não sabe quem é o Lucas. Então, não vou dizer. Sabe alguma coisa sobre o Lázaro? Tá de brincadeira? Mesmo se tivessem me oferecido aqueles socos ingleses, eu teria recusado. Eu não sou idiota. Aquela arma é quente demais. Por que você fugiu de mim? Por que será que a cada cinco minutos vem alguém atrás de mim, cara? Beleza. Eu posso ter dado motivo pras pessoas ficarem putas, mas eu vou acertar as coisas. Em breve. Uma hora dessas. Talvez. Como sabe que o Lázaro é um par de socos ingleses? Eu não falei isso. Qual é? Todo mundo sabe sobre o amorzinho do Lucas. Ele tava sempre mostrando elas. Se achassem que eu tava com elas, eles podiam pensar que eu matei o Lucas. O que é uma mentira. Mas alguém tentou vender pra você, né? Eu te falei, eu... Tá bom, beleza. Talvez alguém tenha falado, mas eu não posso dizer. É sigilo de cliente. Para de gracinha. Me falam, eu... O nome dela é Maya. Eu conheci ela nos cortiços, na zona dos frigoríficos. Perto do antigo açougue. Mas eu não sei de mais nada. Me deixe em paz. Tem vista pra umas tendas militares ou coisa do tipo? Eu... eu consigo achar. Haku, o Hilbert disse que alguém tentou vender o Lázaro pra ele. Você conhece uma Maya? Não. É estranho, porque eu achei que conhecesse todas as mulheres daqui. Tô indo pra zona dos frigoríficos. Zona dos frigoríficos? Lugar fodido. Tem umas tendas que o exército colocou em 23 quando deu meta geral. Parece que ela tá em um dos prédios com vista pra elas. Tá. Mantenha em contato, irmão.